Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone revelou como vai ser sua festa de 15 anos respondendo as perguntas dos fãs. Antes de ver, deixa um likezão no vídeo se você gosta da Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Gente, hoje eu vim aqui na Make a Cake e escolheu o bolo do meu aniversário. E sabem que eu amo Make a Cake, né, gente? No vivo, se esse bolo é maravilhoso, aquele vídeo de óleo, meu preferido registro ali. Eu vim aqui montar junto com vocês, então, bora, me acompanha aí e vamos por esse bolo juntos. Vamos! Tchau! 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 Tchau!